Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Aqui é a Júlia e tá começando mais um vídeo do meu canal. Bom, gente, eu sei que semana passada eu postei só um vídeo na semana, eu fiquei bem badness, porque eu só consegui postar um, mas enfim, voltando, já vou trazer novidades aqui pra vocês, então aguardem. E assim, gente, hoje eu vou fazer um arrumas comigo. Então, eu vou gravar tudo pra vocês, porque hoje eu tenho uma festa pra ir, então eu vou gravar. E assim, já são 4h20 e a festa começa às 5h. Eu vou chegar, tipo, umas 6h e pouco lá, por causa que... eu não sei. Por causa que minha mãe foi montar casamento, então não tá assim, a gente tem que estar pronto na hora que ela chegar. Então, eu tô assim na minha cabeça, como se fosse sair 5h, entendeu? Então, eu tô já atrasada. Eu tava penteando meu cabelo, porque ele tava, tipo, com muito, 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 muito nó. E agora ele tá... cutes. E eu tô separando minha roupa, porque eu não sabia que roupa eu pôr também. Então, eu não sei, eu tô mega atrasada. Mas enfim, eu vou mostrar minha roupa pra vocês. Eu tava pensando, eu quero ir com essa blusa de ombro a ombro, que assim, blusa de ombro a ombro é a minha cara. E eu comprei, ela tá nova e eu queria usar. Aí, eu pensei, com essa saia, mas não sei. Ou com a calça. É look básico, mas vocês sabem que básico é tumblr e eu gosto de coisa tumblr. E tá muito sol. Ó, eu tenho que fechar a porta daqui a pouco. Tá muito sol. Então, eu não sei, gente. À verdade, eu não sei trabalhar atrasada. Mas enfim, eu ainda tô gravando. Vocês gostam, né? Então, é isso. Agora, eu já separei a roupa do Léo. Agora, ele vai tomar banho, né? E aí, depois, eu me arrumo. Assim, no corpo. Eu acho que eu meio com essa mesmo. Aí, eu coloquei o tênis. E já são 15 pra 6. Mas agora, eu vou começar a me arrumar. Vou fazer uma make bem nada. Porque eu não tô gostando de usar muita maquiagem. Porque eu faz muito tempo que eu não uso e eu não tô muito afim. Então, bora. Gente, eu vou prender meu cabelo. Porque eu não gosto de fazer com um cabelo solto. E essa blusa vai ficar subindo. Porque ela é de ombro a ombro. E aí, eu vou tá mexendo. Como eu falei, eu tô mais morena, tá vendo? E minhas maquiagens não dão pra mim. Então, eu vou... A maioria das coisas vai ser da minha mãe. Então, vamos lá. E eu não vou falar, porque eu tô atrasada. Esse vídeo, eu queria que fosse meio que uma aqui e fala. Só que eu estou atrasada. Então, não vai ter como mesmo. Então, eu só vou ir mostrando os produtos. E vamos lá. Eu vou passar o pó. E assim, mesmo sendo da minha mãe, ainda ficou um pouco mais claro. Mas, sem o baile, vamos lá. Vou usar esse pincel aqui da Ruby Rose, que eu ganhei da amiga do meu pai. E ele é muito bom. E ela é muito maravilhosa. Ela sempre me dá um monte de coisa. A Márcia. Se você estiver vendo esse vídeo, um beijo. Porque ela me... Tipo, gente. Ela me dá muitas coisas. Muito mara. Vou para o bronzer. Porque eu preciso escurecer isso aqui. Vou pegar o mascarinho e um pouco de coisa e vou contornar. E vocês vão falar, Júlia, você sabe contornar? Não. Eu só finge o que sei. E vai como Deus quiser. De blush. Eu vou usar um problema. Esse daqui da Fender. Que ele é Baratex. E ele é um dos meus preferidos, gente. Mãe, você pegou a máscara que a coisinha me deu? De máscara eu vou usar. Essa aqui vai ser porrada. Maravilhosa. Passei o rímel. E como eu achei que esse blush tá muito... Nada. Eu vou usar esse daqui da Candice Berenice. Então vou passar ele. Nunca usei. Porque eu ganhei faz pouco tempo. Então não sei. Mas esses blushes da Candice Berenice são bem pigmentados. Ó. Mara. Gente, tô muito atrapalhada. Bom, gente. Fiquei pronta. Coloquei meu loja, minha pulseira. Vou mostrar como eu fiquei. Meu look, né. A May ficou assim, bem. Nada. Eu só passei o meu IOS e só o look. Gente, foi esse vídeo. Curte, dá um like, comenta, se inscreve. Que agora é 3k da Júlia. Siga as minhas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. O vídeo ficou curtinho, mas... Enfim, um beijo. E até o próximo vídeo.